Ai, olha que pele, mamacitãe Essa camisetinha floral, Juliano? Ó, Juliano, você não brinca comigo não, Juliano A gente já tá sem dinheiro pra pagar as contas A gente não tem dinheiro pra comer, a gente não tem... Você tá pensando o que, meu filho? Tá pensando o que? Que essa cuequinha Calvin Klein tua aí é barata? Não, meu filho, ó, pensou que seu pai deixou pra mim? Não tá dando mais pra isso, não! Aí falou assim, ó, 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 faz tempo Tá? Camisetinha Calvin Klein? Jamais, nunca mais Calcinha, calça também, Calvin Klein? Nunca mais, Gucci Gabbana? Também não! Givenchy? Não! 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 Não é assim que você quer? Tá chegando aí a mulher Se você me fizer passar vergonha de novo, Juliano Segue a melhorar pra tocar A solução dos nossos problemas Olha ela chegando aí Tá pensando o que? Ah, casar por amor Bonitinho isso! É bonito de poesia, meu filho Mas na realidade não é não Na época de mamãe, na época de vovó, na época de titia Tatá e avó Que era assim? Não era não! Era a troca de dote, mamãe vendia, gente Vovó vendia, papai vendia, todo mundo vendia Entendeu? E se eu tivesse lá naquela época Eu também tinha atendido você Pelo menos não tava com esse trambolho aqui agora Não perturbando desse jeito Só quer comprar coisa cara Só quer comer coisa cara Só quer fazer coisa cara Só quer baciar Me ajudar que é bonada Arranjei uma Boa 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 Vai te sustentar, meu filho Vai te levar pra frente Vai te ajudar Vai te fazer cega Vai te subir na vida Vai te fazer crescer A mamãe está cega né A mamãe está cega né Tomanda que o Zinha está morrendo aí Acrimei todo mundo que tinha que criar Só quero aproveitar A mamãe está bem a senhora cega né Sou quem Ah mamãe, a senhora fica Juliana aceita, Juliana aceita, Juliana aceita casa com ela tá vendo que eu sou bem ah, poxa